O trabalho não para, o governo do estado trabalha e trabalha. O trabalho do governo do estado segue firme por toda a Bahia, inclusive aqui em nossa região. Quer ver só? São novas moradias realizando o sonho de milhares de baianos. Aqui em Ouro de Freitas, mais de 5 mil famílias já estão com casa própria. Ter minha casa pra mim é tudo. Eu me sinto uma rainha. Aqui em Camassari tem um novo sistema de esgotamento sanitário. É mais qualidade de vida e saúde pra milhares de pessoas. Toda hora a gente tem que limpar, cheio de poeira, que cada vez melhore mais, né? E pra agilizar a vida dos baianos, tem o anel viário de candeias, prontinho. E a via metropolitana Camassari-Lauro de Freitas, que está em fase final de construção e vai beneficiar um montão de gente. E é o progresso, né? Nossa cidade, nosso estado. É isso aí. Ainda tem muito a ser feito e o governo do estado vai seguir trabalhando. Sabe por quê? O governo do estado trabalha e trabalha. Governo do estado, Bahia. Terra-mãe.